Rapaziada, começando mais um vídeo no canal, segundo vídeo aqui no Jardim dos Eucaliptos E a máquina tá presente Olha aí rapaziada Ó, máquina chegou, tá? Ó, os meninos tá aí, ó O maninho lá falou do rio lá, que o cara lá do rio, ah, se for pro rio lá, passa mal Fala, viada, aquele dia lá, meu vipa tava fêncil e eu tava com o tec e o chilene tava valendo uma coca Então eu tava fudindo do helo, mano Eu tomo a helo e ainda não posso tomar a helo pro índio, parceiro Pode acompanhar Aí, ó, as máquinas tá aí, ó Ó, ó, ó quem chegou aqui Agora vai Agora vai Vai derrubar o jato, toma Eita, vamos, é o trem, pai É o trem Ó, mais um que vai subir Mais um que vai subir aí, rapaziada Vai ter que passar por trás aqui, ó Bora, 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 bora Ó, vai pra frente aí, hein Tem o pipas, vai pro alto de novo Quem não acompanhou a saga Já acompanhando Ó o índio puxando lá, rapaziada, ó Ó E caiu, hein Caiu pra quem? Ai, meu Deus Ó a rabiola aí do trem aí, ó Estica aí, faz favor Estica a rabiola aqui, Oquinho Ó, Oquinho Pega a rabiola aí Aí, ó O trem vai ficar brabo, hein Aí, ó Rapaziada, relu demais, mano Olha esse murcho que vai subir aqui, mano Oitentão, monstro Ó Vai, máquina Ó Ó a rabiola aqui Ó Tá louco O Pico vai pro alto também, hein Toma E o Arthur tava puxando lá E já carregou alguém, hein Olha lá, ó Vai, Tio Aí, ó Subiu mais um, rapaziada O Pico aqui não para, ó Não para Não para, não para, não para, ó Toma Ó Ó Tá um relo lá Deixa eu ver se é isso Ó, Fael Tá no relo não, máquina? Desbica essa lacraia Cadê o do Pedrinho? O Pedrinho tá numa saga e monstro também Ó Ó, o Dioguinho tá O Dioguinho tá dando uma assistência lá, ó Pedrinho tá dando uma saga aí também pra Pra tirar esse relo, hein, Pedrinho Ó Que eu acho que Arthur Bora, máquina Manda a linha nessa lacraia barriguda aí, ó Manda a linha Que eles não tão esperando essa barriga aí Eles tão pensando que vai pegar Aí tá ligado, né? Vai você, Diogo? Vira pra baixo, pô Vira pra baixo, Diogo Diogo, tem que ser pra baixo, mano O dele tá acima do seu pipa Então tem que descer mais Mais uma Rapaziada, vou terminar o vídeo Aqui no fechadão pipas O Japa já tá lá, ó Ó O Japa já carregou uns pipa aí já, hein Tá maluco aí, ó Terminar o vídeo Eu vim terminar o vídeo Aqui, hein, minhas máquinas Lógico, vim terminar aqui com vocês Tá maluco? O Plínio já tá aí também É o Denis Angel, papai Eu pensava que era você que tava tacando pra baixo Mas era esse cara aqui, né? Era o Fá, né? Sai, sai, sai Meu Deus Já cheguei Ah Já você ia levar O Plínio já atrapalhou Vixe E aí, minha máquina? Moço Aí, ó Japa também, hein Japa também Bora, máquina Você derruba tudo Você derruba tudo Tá levando tudo Quem você derrubou? Cor, cor Olha ali, ó Ah, tá É porque tava querendo Já pensava que era lá de cima Já pensava que era lá de cima Eu tenho uns nomes Por favor, passa pra mim Diogo Pedrinho Pode passar Diogo Pedrinho Fael E o índio Quantos o índio? O índio foi um O índio foi um Caramba, rapaziada Por isso que levou Por isso que levou Não tinha não Estourou a linha Por isso que levou Sem vergonha O Cadão vai ficar bravo Viu? Um oitentão daquele maravilhoso Ei Ei, um oitentão daquele maravilhoso Cadão vai ficar bravo Caralho, viado Na hora que pegou na minha linha Tira essa merda daí, viado Cusão, você cortou o cara O bagulho O bagulho deslizou na minha linha, parça O cara largou Você cortou, o cara largou na minha linha Por isso que eu porrei Olha, ele ainda parou Aí, ó Rapaziada, não consegui pegar o rélo do Cadão, mano Não consegui pegar o rélo do Cadão Você cortou aí, ele foi como largou, tá ligado? Cadão com oitenta maravilhoso, mano Estourou a linha do Fá aqui E carregou o Cadão Será que ele vai ficar chateado? Lá agora na minha cara Ah, ele vai ficar um pouco Pode ter certeza Pode falar aí, Cadão, seu otário Mas tinha carregado antes Olha o fechadão aí, juntando as linhas Não, na mão pra mim aqui Que você tomou pra mim hoje também Olha, rapaziada Do Japa já vai subir, ó Eu vim terminar o vídeo aqui, rapaziada O celular descarregou, mas Estamos voltando Aí, ó Já comei isso Já tá no alto Ó Fim pra lá da rua, ó Finalzinho de tarde já, ó E tem um laranja aqui também, rapaziada Ó Dei aqui só pra terminar esse vídeo, hein Vamos que vamos Tava deixando dano na sua mão Dá um pause pra mandalinha Mandalinha na lacraia Dá um pause pra mandalinha Eu arrumei o cabreço Vai cair aqueles dois ali de cima, rapaziada? Os dois, os dois vai cair Vai cair os dois? Os dois Sem dúvida Eu não tenho dúvida disso Fechou Mostra a envergadura Quem pega, rapaziada? Não pega, não pega, não pega Tá louco? Aí, ó Já voltamos Deixa eu mandar essa linhazinha aqui Volta Se você levar os dois Se eu levar os dois lá Eu vou dar essa chilena toda E esse pipa maravilhoso Pra aquela criança ali, ó Olha lá Pra aquele moleque ali, ó Dioguinho Dioguinho Tá tirando os relão, hein, gado? Isso Tá merecendo Tá tirando os relão, molequinho Tá maluco Pedrinho Pedrinho vai dar uma calibrada E ainda vai levar uns pipa, hein, Pedrinho Tá maluco? É o Denis Angel, papai É o Denis Angel Parei, já voltou, parei Hoje eu não brinquei não, gado Nossa, no vídeo anterior Eu falei Caramba, mano O Denis só taca o pipa pra baixo Era o Fá Descobrimos que era o Fá, velho Nossa, mano Os caras me xingando, tá vendo? Todinho lá Me xingando Prova do rico reto? Prova do rico reto Os caras me xingando Caramba Caramba Olha aí, rapaziada Calma que já voltou no reto Olha aí, rapaziada Já voltando aqui, ó O japa tá aberto aqui, ó O japa tá aberto aqui, ó E tem um laranja aqui, ó Tem um laranja aqui Que se eu não me engano Esse laranja é o índio, viu? Tenho quase certeza Que esse laranja é o índio, hein? Eu vou falar pra você, viu, japa Ele fez umas raivas pra você aí Pensa na raiva Pensa na raiva, máquina Ó Aí, ó Oxe, eu vou ficar paradinho aqui Quem vai correr é o japonês, pai Eu vou ficar quietinho aqui, ó Ó Ó, do japa lá, mano Do japa tá isoladaço, mano Olha, do japa tá isoladaço Ó, do japa tá isoladaço Ah, puxa parado no... Ó Já entrou o laranja aí, ó Já entrou o laranja aí, ó Bateu e deslizou, hein Nem correu Não precisa de muito? Nem precisei correr Já foi um, hein, Diogo Ei, Diogo Já foi um, hein, máquina Aí, ó Ó Tá aqui, ó O outro tá aqui em cima, aqui, ó Quem desceu foi ele, hein Eu tô abrindo Vamos lá E longe Longe Longe, rapaziada, ó O japonês já tá abrindo aqui O mano tá abrindo aqui também, ó Ó O outro pipa tá abrindo aqui, ó Olha lá, rapaziada Olha lá, rapaziada Esse relante aqui abriu o relante Então, né, mano? Olha ali, ó Vai, macha, macha, macha Vai, macha, macha Olha ela Vai, macha Olha ela, rapaziada Pra baixo Dois pipa, velho Dois pipa, velho, no alto Custa o cara abrir tudo aqui, mano? Não, não Dá pra baixo Dá bico reto pra baixo Custa Vai, ó Opa, caiu pra isso aqui, ó Não sei se é o Fael Cadão, será? Cadão? Não acredito Rapaziada Ó O panda tá no relo aí agora, rapaziada Ó O panda é o rosa, ó Vai tomar a serrada, panda Pode puxar que vai tomar a serrada Desistiu, né? Desistiu, né? Você tá lidando é com o Arthur, irmão Tá de brincadeira? O negão puxa muito Desistiu, por favor Aí, ó Vai, panda Ó Ó Ó o branco também, máquina Ó o branco, ó o branco Ó o branco Ó o branco, panda Pra cima, panda Ó o branco Puxa, puxa, puxa Puxa que você serra ele Puxa que você serra ele, máquina Caiu, máquina Se você tivesse puxado Você ia serrar ele, máquina Você é louco, velho Porque se o Pipa tava pra cá, ó Tava pra cá Se você tivesse escutado o fechadão Você tinha carregado Eu falei pra ele, velho E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí Já voltamos no relo, rapaziada O japonês foi embora Vou emendar esse antes do último do japa, hein? Aí, rapaziada, voltando aqui, ó Vamos O índio tá ali no relo O Duarte entrou aí na esquerda do vídeo aí agora Ó, ó Quem cai será aí, rapaziada Quem cai será aí Caiu Ele caiu Ele caiu, rapaziada E olha onde o índio foi parar lá Olha, olha Olha onde o índio foi parar lá Ai, monstro É que ele é doido mesmo Chocou Chocou Falou Falou, máquina Tamo junto Já voltamos no outro relo, hein? É, rapaziada O índio novamente E agora tá com cadão O índio Cadão no relo Que relão Que relão Já caiu Já caiu Já caiu Vem, máquina Vem, máquina Vem, máquina Vem, máquina Vem, máquina Ó Tá leve, né, papai? Tá leve, né? Tá leve Monstro Caiu Derrubou os dois Que bom Rapaziada Esse foi mais um vídeo No Jardim dos Eucalipto Você é louco Muito pipa, rapaziada Tamo indo embora agora Como vocês viram Os últimos pipa aí Foi gravado Já no finalzinho De tarde mesmo E é isso, rapaziada Se inscreva no canal Deixa seu like Tamo indo rumo A 4K aí 4K Tamo indo rumo A 4K aí Logo mais Cada vez mais O canal crescendo Deixa seu like Se inscreva E vamos que vamos